Na área 1 da PUC, a movimentação foi intensa em busca da segunda dose da vacina contra a Covid. Confirmar que realmente você está imunizada, né? A expectativa da Luana por esse momento era grande. E ela não entende como tanta gente pode abrir mão dessa proteção. Nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de cuidar do outro, além de si próprio. A partir de agora, pessoas que forem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid só vão ter 20 dias depois da data agendada no cartão para receber o reforço. Depois disso, a dose que até então era reservada vai ser usada como primeira etapa de imunização. Não é justo as pessoas terem a sua data, ainda assim darmos um prazo de tolerância e não buscar enquanto outras pessoas poderiam estar vacinadas. Então, isso foi decidido ontem em CIB. Eu gostaria de ter um prazo menor do que esse, 10 dias, mas foi pactuado entre os municípios 20 dias e assim será. Em Goiás, 214 mil pessoas estão com a aplicação da segunda dose atrasada, o que representa quase 6% do total de vacinados com a primeira dose. A Secretaria Estadual de Saúde vai enviar aos municípios goianos uma relação com o nome e o CPF de todas as pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. As prefeituras deverão investigar por qual razão essas pessoas deixaram a segunda dose atrasar. A gente faz esse reforço para aqueles municípios que estão 24, 25, façam uma campanha aí para uma busca ativa dessas pessoas e, infelizmente, se elas não comparecerem, aí sim, tem que baixar a idade mesmo. Mas tem 650 mil pessoas que não tomaram a primeira e 214 mil pessoas que não voltaram para tomar a segunda. O secretário estadual de saúde falou ainda sobre a possibilidade da vacinação passar a ser anual. A primeira dose, a partir de 15 dias, já começam a ter anticorpos sendo produzidos, só que aí isso tende a diminuir com o passar do tempo. Como esse intervalo recomendado de 12 semanas, que já teria uma certa diminuição, a gente dá o reforço e aí o organismo reage novamente e começa a produzir mais anticorpos, segurando a onda aí em torno de entre 8 meses e 12 meses que já começa a vacinação do ano seguinte. Essa é a nossa expectativa. Goiás já aplicou mais de 1 milhão e 400 mil segundas doses ou doses únicas. Isso representa mais de 21% da população total e quase 27% das pessoas com mais de 15 anos. Outros 3 milhões e 600 mil imunizantes já foram administrados como primeira dose, o que representa pouco mais de 52% dos goianos. Precisa continuar prevenindo, precisa retornar para tomar a segunda dose, né? Isso daí, por gentileza, gente, por gentileza, volte e tome a segunda dose, por favor.